O Mr. Catra fez uma revelação chocante. O Mr. Catra, que hoje tem mais de 30 filhos... 32, pra ser mais preciso. 32. Ele foi vítima de abuso sexual quando era criança. Nossa. Conta essa história. Ele tinha apenas 5 anos de idade. 5 anos de idade. Ele contou isso num programa aí de televisão, né? Ele falou que ele foi abusado... Adivinha por quem que ele foi abusado aos 5 anos de idade? Não tenho a minha ideia. Pela babá. Não diga, que loucura é isso? Pela babá. Ele diz que ele se lembra mais ou menos como que foi, mas ele não tinha a menor ideia do que ele estava fazendo. Ele não sabia o que era aquilo. Ele tinha 5 anos de idade. Eu tinha 7 anos. E a babá abusou dele, segundo ele mesmo. Muito bem. Tá aí, Alcatra... Alcatra, não. O Mr. Catra, que o Lombardi... Você chamou ele de Alcatra, aí ele se confundiu. Não fui eu, não. Eu não fui. Você chama direto, sim. Sabe quem foi que me atrapalhou? A Judite. Olha o que ela me deu na mão. Foi o Fofinho, meu. Foi o Fofinho que tá te chamando de Alcatra, não fui eu, não. O que, Fofinho? Assunto sério aqui, Judite. Não me atrapalha. Seguinte, olha ele revelando aí. E foi por uma mulher que trabalhava com ele, então. Com a família dele. A babá. A babá. A babá.